Sou Tatiana, professora do Departamento de Engenharia Elétrica da FSCar. Sou professora de Física da Universidade Federal de São Carlos. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas. Há mais de 30 anos eu venho me dedicado aos estudos rurais. Me chamo Adriana Matar-Mahamari. Eu sou professora no Departamento de Artes e Comunicação. Olá, meu nome é Natália Ágil. Sou professora do Departamento de Hidrobiologia. Minha pesquisa é sobre transparência e opacidade no português brasileiro e no português europeu. Meu nome é Caterina Marques Neto. Eu coordenei um projeto internacional entre Brasil e Espanha. Meu nome é Márcia Cominete. E coordeno aqui o Núcleo de Estudos em Direitos, Justiça e Sociedade. O Núcleo de Estudos em Direitos, Justiça e Sociedade. O Núcleo de Estudos em Direitos, Justiça e Sociedade. O Núcleo de Estudos em Direitos, Justiça e Sociedade.